Fala galera, Deilton Basco falando, bem-vindos ao mais um Insights de Blues. E hoje eu quero falar sobre fazer muito com pouco. Como a gente fala de blues, e o blues ele tem essa questão da escala pentatônica, que comparado com uma escala diatônica é uma escala com menos notas, é uma escala com cinco notas. Só que eu vejo que se busca fazer muitas coisas hoje, e é claro, eu estudo isso dia a dia, eu busco, eu treino, mas como a minha questão aqui com você é o blues e trazer essa linguagem do blues e a técnica para a nossa musicalidade, seja o estilo que for, eu tenho esse compromisso com você de falar dessa linguagem. Então falando sobre blues, eu consigo fazer muito com uma escala pentatônica? Se a questão for velocidade, com certeza. Eu tenho guitarristas como o Zach Wilde, que eu admiro demais. Eu lembro que na época de Katz Barnea, quando eu conheci o Leandro Walzack, que hoje está trabalhando ali com a SGT, e o mundo deu volta e a gente está junto, e ele faz as guitarras, regula as guitarras para a gente e tal. E este Master Builder, ele tem uma banda do Ozzy Cover. E na época eu ouvia muito o Zach Wilde e eu conheci o Leandro, a gente começou a compartilhar muito, conversar muito sobre isso, criamos uma amizade bem legal. E título de curiosidade, hoje estamos juntos aí, trabalhando com a SGT, não é? Bom, a escala pentatônica, ela pode ser usada para tudo, até questões de velocidade, que muitas vezes a gente não dá muito valor, porque a gente acha que uma escala... Vou botar um bluzinho aqui. A gente acha que uma escala diatônica, como o Dórico Blues, que eu falo bastante, é a escala que você consegue usar para aplicar técnicas rápidas. Vou dar um exemplo aqui, vai. Tem uma pentatônica, eu tenho aqui uma Dórico Blues. Só que... Só tem um detalhe, eu fiz uma coisa um pouco rápida aqui e tal, mas eu poderia fazer o mesmo com pentatônica? Sim! Sim! Eu conseguiria fazer coisas rápidas com o blu? Sim! O próprio Zach Wilde, como eu falei agora, é um cara muito rápido e a maioria das escalas dele são feitas pela pentatônica. Poderia fazer as escalas dele aqui, talvez não seja tão rápido quanto ele, mas vamos lá. Uma escala simples, como... E aí E aí Estes pequenos exemplos aqui Que eu tentei aplicar para você Na verdade não fazem parte da minha linguagem musical Já fizeram, tá bom? Mas hoje eu estou usando muito Não sei como vai estar amanhã a minha música Mas hoje eu estou usando muito a questão do finger picking Então eu gostaria de aplicar Algumas escalinhas com você Alguns links e padrões Baseados na escala pentatônica Tá certo? Vamos lá, o primeiro deles Eu vou colocar aqui Baseado na pentachave Uma pequena escala É simples Não consigo fazer isso com palheta Não fica tão limpo na minha mão Mas vamos lá Eu vou colocar aqui Ok, a primeira delas então é essa escalinha A segunda eu vou deixar mais fácil um pouquinho Seria como se você tivesse uma sonoridade Se eu estiver palhetando eu vou acentuar algumas notas Vamos lá Vamos lá Bom Gente, espero que você tenha gostado dessa pequena aula de hoje A gente vai trabalhar bastante com isso daqui pra frente Vou mostrar muito fraseado pra você Não só fraseado baseado em padrões Porque isso aqui é um padrão Eu criei quatro notas, mexi com a parte rítmica, mudei um pouco a ordem delas E a gente chegou numa mistura legal E eu consigo usar trabalhando na vertical e na horizontal Essas questões e muito mais estão dentro do meu portal Que é o portal Blues Insights Você se matricula nesse portal Pode investir ali uma mensalidade de 45 reais apenas Pra você ter uma ideia Eu trabalho com aula particular há muitos anos E eu sempre cobrei, pelo menos nos últimos 10 anos 100 reais por aula 100 reais por aula dá 400 reais por mês Você poderia pagar 400 reais por mês pra mim Ou 45 reais no portal Fica muito mais em conta E você pode também investir aí uma anuidade por 397 É um pagamento único ou parcelado E aí você acaba lucrando três parcelas nessa brincadeira só Clica no link abaixo na descrição aqui Pra conhecer a página do curso Lá tem depoimentos, tem todas as informações sobre os módulos E eu tenho certeza que você vai gostar da ideia, tá bom? Te vejo lá e até o próximo vídeo Deixa seu curtir, seu joinha Compartilha este vídeo com os amigos Pra me ajudar a crescer aqui no canal Valeu galera, Deus abençoe Tchau, tchau